E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje a gente está aqui com um vídeo de tutoriais de como fazer moldes, texturas, etc. no celular gratuitamente. Como você pode ver, o aplicativo está aqui, o nome dele é modadon, tá, modadon, só se a gente pesquisar aí, e o meu minecraft é o cópia, vocês podem usar o cópia também, por isso aqui eu estou usando aquele lá do link do google, ó, peraí, eu estou sem internet, tá gente? Aí ó, isso aí é o meu minecraft do link do google da 1.16, tá, mas isso daí é o aplicativo, eu vou ir lá na plug story, pra mostrar pra vocês qual que é o aplicativo, eu sei que eu estou com essa voz de robô, mas é pra dar uma animada no vídeo, né galera? Olha, então vamos lá, ó, a gente pesquisa, modadon, eu não sei se escrevi certo, ou dois ou não, não é assim não. Ah, eu vou deixar assim, mas de qualquer jeito aparece, tá gente? Mas se eu não me engano é com 2D, 2D, tá, A, D, D, O, N, S, eu acho que é assim, tá gente? Eu estou dublando aqui, tá, então o vídeo não deve estar desse jeito, eu não falei assim no vídeo, só por causa que ficou ruim o áudio. Mas vamos lá, gente, ó, vamos entrar aqui, ó, nesse aplicativo aqui, ó, mp, mcp, tá? Aí ó, vamos deixar ali que está atrapalhando, agora eu vou entrar. Aí ó, ultimates add-on for mcp. Eu não sei, mas eu acho que funciona pra versão mobile do computador, tá gente? Ó, os comerciais, você pode tirar a duração grande dele, tirando a internet, só que você só tira a internet quando você estiver dentro do aplicativo, por causa que senão não vai entrar, tá gente? Ó, gente, mas ó, tem vários mods, ó, tô na aba de mods. Você pode ali pesquisar também, tá gente? Ó, ali ó, tem vários mods, pra mim não tá carregando, por causa que como eu já falei lá no início do vídeo, eu estou sem internet. É, também tem mapas, não é só mod, tá gente? Não é só mod. Vamos lá, gente, aqui ó. Ó, tem um monte, galera. Esse é o que eu sou a mod de robôzinho, rapaz! Aqui ó, prédios. Aí ó, é, builds, hack. Não vai estar tão perfeito, por causa que é cópias de mapas, tá gente? Eu tô falando rápido, não sei se o robô vai conseguir dublar, né? Aqui também tem skins. Hum, é, por causa que eu tô sem internet. Só tá carregando a primeira, por isso que eu falei, só. É, entra na internet. Quando, quando é, você só entra na internet. Quer dizer, você só tira a internet quando você já entrar no aplicativo. Que, que aí os comerciais vão ficar devagarzinho, engolco do céu, agora, antes de eu entrar. Aqui a skin tá toda cinza, por quê? Porque não tá carregando. Aí vocês vão ter que assistir um anúncio pra entrar, mas vale a pena esse anúncio, tá gente? Ó, também tem seeds. Tem seeds de mapas. Ó, pra quem se pediu honor, pode pegar algum mapa aí, tá gente? Ó, tem vários mapas. Ó, as vilas aqui vai tá bem antigas, tá gente? Essas vilas aqui são as vilas antigas, tá? Não sei porquê, mas tá com as vilas da 1.15, 1.14, tá gente? Mas é assim, né? Mas é assim, né gente? Deixa eu dar zoom aqui, ó. Aí, ó, essas vilas aí, ó. As antigas, dá pra perceber por causa que o poste tá preto. Por causa que ele fica com lã preta, o poste, nas antigas. E hoje em dia, o poste é de madeira, se não me engano. Aí, gente, ó. Muito legal esse aplicativo, tudo grátis. Pena que é umas cópias de mapa. Então não vai tão, não vai tá tão perfeito. Olha, a casa dentro da casa, dentro da casa, do lado da casa do ferreiro, em cima da casa do ferreiro. É um monte de casa, véi. Aí os bugs, ó. O grama em cima da casa. É uns bugs, gente. Tô falando que é na versão antiga. Uns bugs que ainda não foram consertados. Ó, em texturas, só vai ter shade. Vai ter muitos shaders, na verdade. Não vai ter só shaders. Mas vai ter muitos shaders. Aí, acabei clicando ali sem querer. Aí. Ó, aqui, ó. Shaders, ó. Tem muitos shaders. Mas, se vocês não quiserem shaders e quiserem procurar alguma coisa específica, você pode ir ali do lado da textura ali onde pesquisar. Onde tá ali pesquisar. Eu não vou pesquisar nada, por causa que eu tô sem internet. Aí, ó. Texturas. Aí, ó. Dei zoom aqui, ó. Melhor. Texturas. Tip, doce, art. O aplicativo. O aplicativo está em inglês, tá, gente? Então, vocês vão ter que ir lá no Google Tradutor pra pegar suas coisas. Vocês vão ter que pesquisar suas coisas no Google Tradutor. Aí, depois, vocês voltam aqui e colocam em inglês, tá, gente? Mas, ó. Tem várias coisas aí. Ó, um Enderman brilhante. E é. Então, gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fui. Falou, meu. E, galera, quase que eu esqueci de falar por vocês. Esse aqui é meu Discordia. MukaFoxYTUFC. Tá, gente? Esse aqui é o Discordia do nosso canal. Tá, galera? Beleza. Vou mandar aqui o vídeo, ó. Tá bom, depois eu mando o link mesmo. E é isso, gente. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu sei que eu já falei isso. Mas tá. Tchau.